Música Lá perto de Montes Claros, na fazenda do Simão Lá existe uma estátua com um chicote na mão Dizem que há muitos anos, no tempo da escravidão Existia um fazendeiro, que fazia prisioneiras As famílias do sertão Um homem e os seus capangas, matava sem piedade Quem tentasse uma fuga, na fazenda solidade O povo moria míngua, com uma esperança em vão Quem reclamasse apanhava, os seus chicotes da lava Na maior judiação O velho já bem cansado, cuidava do seu netinho Fazia oração chorando, pra salvar o menininho Ao ver a criança pedir, vovô não me deixe morrer Saiu com o menino doente, pediu na fazenda urgente Ajude meu neto a viver O carro escolheu o velho, que ajoelhava ao chão No braço o seu netinho, encorava com paixão Mas na hora o fazendeiro, foi em cima do velhinho Ao levantar o chicote, o velho sentiu a morte E abraçou-se ao vizinho O menino amedrontado, chamou sua mãe querida Proteja vovô, lhe peço Ó senhora aparecida, o milagre aconteceu Foi uma grande explosão, o fazendeiro malvado Ali ele foi transformado Numa estátua de chicote na mão Ainda há uma grande惜gação Ainda há um tempo Muitos gostos da ficção Muitos Switchフim Muitos açui Muitos Obrigado.